Mas de repente na parede eu vi No dia 29 de novembro, venha comemorar os 14 anos da Missa da Misericórdia com Padre Newton com o tema A Cruz Sustenta a Misericórdia Missa da Misericórdia, 14 anos com Padre Newton com o tema A Cruz Sustenta a Misericórdia É dia 29 de novembro, a partir das 17 horas, na Praça do Morada do Sol, Teresina Piauí Pra nunca mais ficar assim A Cruz Sustenta a Misericórdia A Cruz Sustenta a Misericórdia